Que o índio Kondá fique lá embaixo da trave agora, que o espírito de Kondá esteja junto com você agora Danilo, olha o lançamento da bola chegou, Danilo, 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 foi o Kondá, foi o espírito de Kondá. 2016 não foi um ano muito fácil pra ninguém, esse trechinho que eu coloquei no começo do vídeo prova que pra muitos 2016 foi um ano cara, tipo pesadelo. Há exatamente um ano atrás eu postei um vídeo com o título Obrigado 2015, e o vídeo basicamente era um compilado de vídeos e fotos que eu tirei durante o ano, junto com meus amigos e tal. E eu fiz aquele vídeo pra relembrar no futuro de um ano que foi tão foda pra mim, que foi o ano de 2015. Infelizmente eu não posso dizer o mesmo do ano de 2016, porque foi um ano complicado, mas também não foi um ano ruim, porque eu tenho certeza que pra muitas outras pessoas foi muito pior e seria injustiça dizer que o meu ano foi péssimo. Mas não foi um ano tão feliz, não foi um ano tão alegre quanto foi o ano de 2015. Inclusive foi um ano muito paradão, então eu não poderei fazer um vídeo daquele mesmo estilo, de eu zoando com os amigos, na escola e tal. Então eu vou fazer um negócio um pouco diferente e eu convido cada um de vocês pra fazer exatamente igual. Esse vídeo será uma retrospectiva de fatos que marcaram o meu ano, seja pessoal ou público, enfim. Tudo que aconteceu esse ano que me marcou no fundo do meu coração, eu estarei postando nesse vídeo. E eu quero que cada um de vocês que esteja vendo esse vídeo faça o mesmo, seja falando ou editando como eu, enfim. Faça um vídeo dizendo tudo que te marcou no ano de 2016. E vamos juntos torcer e lutar pra que 2017 seja um ano muito melhor pra todo mundo nesse planeta. Música Eu lembro que naquele trágico 28 de novembro eu acordei com uma sensação muito, muito ruim. Era mais ou menos nove e pouco da manhã e, velho, eu não sei porquê, naquele dia eu acordei com uma sensação, cara, muito estranha, uma coisa que eu nunca tinha sentido antes na minha vida. Eu tinha certeza que algo ruim havia acontecido e, infelizmente, eu estava certo. Foi sentar a bunda aqui na cadeira, ligar o PC, abrir o site da Globo e me deparar com a notícia que acabou com o meu ano. O avião que transportava o time da Chapecoense caiu, matando o time praticamente inteiro, jornalistas, comissão técnica, fora alguns poucos tripulantes que estavam ali. Cara, essa notícia acabou com o meu ano. Eu, como amante do futebol, fiquei muito tocado com isso. E o mais estranho foi que eu acordei, tipo, sem saber de nada. Eu estava praticamente sozinho em casa e eu já acordei com uma sensação ruim, mano. Eu sentia que algo ruim tinha acontecido. E, infelizmente, eu estava certo, mano. Eu espero nunca mais sentir isso novamente. Eu espero que isso nunca mais aconteça. Porque foi uma coisa que realmente marcou o meu ano, infelizmente, de uma forma negativa. Com a tragédia, a violenta rivalidade deu espaço para a união e todos os times se tornaram um só. Durante a cobertura da tragédia, Galvão Bueno, Eric Faria, Ari Peixoto, dentre muitos outros profissionais da imprensa, mostraram que a emoção está muito acima do profissionalismo. Aqui, dois são de brasileiros e um é de um paraguaio. E entre esses dois brasileiros, eu tenho... Ah, eu não gostaria de dizer isso, mas é do nosso colega, Guilherme Marques, repórter do Departamento de Esportes da TV Globo. Nunca imaginei viver o que eu estou vivendo aqui num campo de futebol, assim. A gente não se prepara. A gente se prepara para um jogo, para um título, para uma defesa, para um golaço no último minuto. Mas ver a dona Ilaíde dar essa volta que ela deu aqui, ela veio cumprimentando cada um de nós que estamos trabalhando aqui na altura do meio campo. E depois foi cumprimentar os torcedores, enfim. A gente ouviu a narração, o finzinho da narração, e dizia que o Danilo merecia um abraço por conta daquela defesa. E depois a dona Ilaíde é que abraçou a todos nós com coração de mãe. Galvão, por experiência, assim, a gente nunca sabe... Eu não imaginava como eu viria para cá. Mas eu tenho certeza que depois de tudo que eu estou vendo e vivendo, eu vou sair uma pessoa melhor daqui. Não tenho dúvida. Você não tem nenhuma dúvida, Eric. Todos nós sairemos no mínimo mais conscientes de muita coisa na vida. Se emocione mesmo, Eric. Se emocione mesmo. Você bem disse, nós nos preparamos para levar as emoções do esporte. Confesso que nenhum de nós estava realmente preparado para levar essa espécie de emoção. Mas é se emocionando como você está agora, Eric. Chore. Solte as lágrimas. Aí vem o primeiro Hércules, trazendo os primeiros 25 corpos resgatados das vítimas fatais. Serão dois aviões. Estão sendo aguardados pelo presidente da República, Michel Temer, pelo secretário de trabalho, Ronaldo Nogueira, secretário de esporte, Leonardo Picciani, pelo Walter Feldman, que é secretário-geral da Confederação Brasileira de Futebol, mais autoridades locais. Sejam bem-vindos de volta à casa. Donila Ides, mãe do goleiro Danilo, o herói de Apecó, nos mostrou o verdadeiro significado de um abraço. E com o seu abraço no repórter Guido, acabou abraçando também o Brasil inteiro. Como vocês, da imprensa, estão se sentindo perdendo tantos amigos queridos lá? Você pode me responder? Não. Não? Posso te dar um abraço em nome da imprensa? Todos, da imprensa, que perdeu seus amigos. Que perdeu aquela pessoa que estava lá lavando, levando a alegria. Foi você que... Diante de tanta tristeza, uma imagem vem para tirar o sorriso do rosto de todo mundo. O vídeo do lateral esquerdo, Alan Ruschel, um dos três jogadores sobreviventes da tragédia, andando pelos corredores do hospital e mandando uma mensagem de conforto, foi com certeza o vídeo do ano. Alô, pessoal do Brasil, do mundo inteiro. Obrigada a minha recuperação. Aqui é o Alan Ruschel. Queria falar para vocês que eu estou me recuperando muito bem. Que logo, logo eu estou no Brasil, já volto. Para terminar a minha recuperação lá também. E queria agradecer a todos pela força dada, pelos votos de carinho também que recebi. Então, só tenho que agradecer a todo mundo. Muito obrigado. E desde então, eu que desde pequeno sou um corintiano fanático, agora também sou verdão. Essa ferida nunca vai fechar. A Chapecoense irá se reerguer. E tudo o que participará, conquistará. Como conquistou o meu coração. E por aqui se eternizou. Somos todos Chape. Vamos, vamos, Chapeco. O ano de 2016 também foi marcado por renovação e esperança do futebol brasileiro. Talvez, pela primeira vez na história, o responsável por mudança e o ídolo do time, não é um jogador, mas sim um técnico. Tite chegou para fazer a seleção brasileira funcionar. E aquilo que nos últimos anos vinha sendo motivo de tristeza e decepção, em pouco tempo se tornou em alegria, confiança e felicidade. Tite fez o brasileiro novamente voltar a torcer pela seleção. Ele com certeza é o camisa 10 desse time. Gabriel Jesus pediu, tem cruzamento para o Gabriel, chegou. Renato Augusto, toca para o meio, olha o gol! Gol! É do Brasil! Paulinho! Tite foi comemorar com os jogadores. Deu um pique. Saiu correndo de sapato e tudo. Tite comemora com o time do Brasil. E não foi só isso que deixou o brasileiro empolgado com a seleção. Depois de 64 anos, finalmente o time brasileiro, a seleção brasileira, consegue o ouro olímpico. E não foi fácil, foi suado. Inclusive foi contra a Alemanha, aquela mesmo que meteu 7x1 contra a gente dois anos atrás. Tivemos que derrubar no sofrimento agora em 2016. E aquele pênalti cobrado pelo Neymar tirou um peso enorme de nossas costas. E olha, ninguém teve que engolir o Neymar, mas sim dar parabéns a ele. Não só ele, como também a todo o time do Brasil. Que fizeram nada mais nada menos do que a obrigação deles dando o máximo pela nossa seleção. Deputado Tine Mica do PR. É o Tiririca, mas não é piada não. Depois de muita pressão, Dilma perdeu posição. E o fora Dilma se tornou o fora Temer. Mas esse dificilmente cairá. Teremos que esperar. Diante de tanta crise, confusões e acusações, a esquerda perdeu confiança. E para 2018, seria Bolsonaro a esperança? A única coisa boa do Maranhão é o presídio de Pedrinha. É, é só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que você não vai pra lá, porra. Acabou, acabou. Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas. Eles, desculpa, eles fodem de nós a vida toda. E daí que nós trabalhadores vão manter esses caras presos numa vida boa. E tem que se fuder, acabou. Acabou, porra. É a minha ideia. Nos Estados Unidos e no Brasil a mídia criou um vilão. E o mesmo ganhou a eleição. Apoiado pelo povo e injustiçado pela mídia, Donald Trump é o novo poderoso chefão. Racista, homofóbico, xenófobo, machista, violento. Tudo isso era acusação que a mídia tentava implantar para todos o odiar. Mas basta abrir a internet e pesquisar um pouquinho que você vê que tudo isso era papinho. A mídia passou vergonha. Foi imparcial. A vitória de Trump provou isso. E você daqui pra frente vai continuar acreditando em tudo que a mídia fala? Eu, pelo menos, não vou. People are going to come into our country. We want people to come in, but they've got to come in like you, legally, right? My man, legally. Oh, I'd love to get you up in this stage. I'd love to show him that shirt. I don't know. These guys, I'd love to get him up here. Can I? Come on, bring him up. Jimmy, come on. Bring him up. Bring him up. He knows if he makes a move, he's going to get clobbered by these guys. Did you see these guys take the guy down yesterday? Man. They took him down. Thank you. That's great. I didn't think they were going to say yes. And look at him. He's a tough looking guy. Come on, don't worry. Oops, he has a hard time getting over, but he's fine. Look at this. Come here. I'm surprised I'm up here. I came to this country when I was five years old, and my dad went through how to get a citizenship, and we did it by the book. And I'm really, I'm here because I'm agitated that the media does not separate legal immigration from illegal. People spill out their guts to come here legally, and it's just really a shame that they give you a bad name. You do support immigration. Totally support, man. I support his parents, man. Thank you. I support. Thank you. Great guy. Thank you. Great guy, right? And did I ever meet you before? You know, they're going to say, oh, he met him before. They had a meeting last night. No, no. I just think I know, I know great people, and I appreciate it. Where did he go? Oh. I thought he might have left. Thank you, man. What's your name? What is your name? That's beautiful. Thank you, man. That's so beautiful. Thank you, man. Nós temos uma notícia preocupante. Hoje, o ator Domingos Montaner gravou cenas de Velho Chico na parte da manhã em Alagoas. Após o término da gravação, o ator almoçou e, em seguida, foi tomar um banho de rio. Durante o mergulho, o ator não voltou à superfície. Em 2016, muitas pessoas conhecidas e importantes nos deixaram. As mesmas águas que Domingos Montaner tanto gravou, o levou sem chances de volta. A vila do Chaves, mais uma vez, está em luto. O humorista Shaolin resistiu até onde pôde. E nunca na história um criminoso nos deixará tanta saudade como deixou o famoso Malvo. Foram tantas pessoas que eu nem consegui citar todas. Na verdade, eu não consegui citar nem metade aqui. Mas a estas e todas as outras que não são conhecidas ou famosas que morreram esse ano, eu desejo paz e eu tenho certeza que estão em um lugar muito melhor agora. Esse ano, o YouTube deu o queijo e a faca na mão para que os youtubers pudessem gerar visualizações. Aparições de palhaços, alguns verdadeiros, né? Já outros fakes. Desafio da Garrafa, Mannequin Challenge. E agora, para fechar o ano com chave de ouro, a farmosa faca quente. Muitos souberam aproveitar essas modas de uma maneira legal, fazendo vídeos criativos, divertidos. Já outros, no cúmulo da vergonha, acabaram passando do ponto e inventando muito, né? Muitos também se criticou da plataforma. Bugs, problemas... É sério, a plataforma YouTube foi cheia de problemas esse ano. Mas eu, pelo menos, acredito que em 2017 vai melhorar. Porque, mano, se não acreditar, para que continuar? E o vídeo sobre 2016 vai acabando aí com, em média, 16 minutos. Coincidência. Espero que vocês tenham gostado. É muito importante que você deixe o like, se inscreva no canal e passe aqui todos os dias ao meio de e-mail porque eu posto vídeo diário. Eu peço muito a cada um de vocês que estejam assistindo até aqui que peguem o vídeo e compartilhem no Facebook. E como eu disse no começo do vídeo, faça também um vídeo dizendo tudo o que te marcou nesse ano de 2016. Eu torço que para cada um de vocês, 2017 seja um ano muito mais, muito melhor do que foi 2016. Independente se 2016 foi um ano ruim ou bom para você, que 2017 seja muito melhor. E eu espero que vocês também desejam o mesmo para mim porque eu estou precisando. Mas então é isso, galera. Eu desejo para todo mundo aí um feliz ano novo. Até o próximo vídeo só no que vem. Falou! Tchau! 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 Tchau, tchau.